Quero ouvir a igreja bem forte, tá? Igual o sábado passado Agora Em tua presença quero estar Completo quero me entregar Dá graças e cantar Dá graças e cantar Somente mulheres agora Em tua presença quero estar Completo quero me entregar Dá graças e cantar Dá graças e cantar Pois tu Senhor é nosso Criador Nas tuas mãos estão a terra e o mar O universo se ajoelha e louva Teu nome exaltado é O esplendor da tua santidade É onde eu preciso te adorar Oh Rei dos Reis Grande Deus Amém Toda a igreja Jesus eu quero te aclamar Com alegria te louvar Enquanto eu viver Enquanto eu viver Enquanto eu viver Agora só os homens Jesus eu quero te aclamar Jesus eu quero te aclamar Com alegria te louvar Enquanto eu viver 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 No esplendor da Tua santidade É onde eu preciso Te adorar Ó Rei dos Reis Grande Agora só a igreja Só a igreja, só a igreja O Senhor é nosso Criador O universo se ajoelha e louca Imagina isso, que lindo, né? O coração, todo mundo No esplendor da Tua santidade É onde eu preciso Te adorar Ó Rei dos Reis Grande 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 Amém Está lindo a igreja